Dessa vez mais um vídeo do passeio que fizemos à Fazenda Babilônia, uma fazenda histórica que tem aqui no estado de Goiás, fazenda do século XVIII e que foi a maior usina de açúcar do Brasil no tempo colonial, na época dela, evidentemente. E o que vale a pena é um passeio gostoso, a estrada maravilhosa e o que se vê lá é um pedaço da nossa história. Vamos ver então. Foto tradicional da nossa saída, Zé Clóvis lubrificando a corrente da moto. A nossa foto tradicional e o Ricardo ajudando o Zé aí na arrumação. Olha o Reginaldo. Ricardo, o Zé, eu e Célia e Toninha e Salma. Estrada limpa, as motos tranquilas. O dia não estava muito quente, mas a chuva ainda não tinha chegado para a gente. O rosto da polícia rodoviária, estrada vazia, a gente gosta de sair cedo por causa disso. Aqui já chegando no pedágio. O dia já abriu mais um pouco, então bom dia. Aqui em Interlândia, nós paramos numa padaria para fazer o lanche. É ponto de ciclistas que fazem aquela Serra do Misael ali na região de Solvânia. E tudo muito gostoso. Para ter ideia, três pães de queijo, um copo de leite, dois reais. A prosa da turma com a turma da bicicleta. Aqui já indo para a fazenda Babilônia. É um trechinho de estrada de terra, mas nada que seja perigosa. Estava um pouco molhada, mas sem maiores problemas. A entrada da fazenda. Eles cobram visitação e o café. Nós fizemos só a visitação. O espaço da fazenda é maravilhoso. Isso aí são dois carros de bois antigos. Olha um Caetitú. Isso aí é um boi. É cruzamento de curraleiro com junqueiro, raças portuguesas, que vieram para cá na época da família real. Eles mantêm e cultivam, criar esse gado. Olha o tamanho do chifre do animal. Um monjolo. E esse monjolo não está aí à toa não. Ele está pilando, olha lá. A capela da fazenda, a celha na frente dela. Olha a riqueza dos detalhes do teto. As paredes da frente, o altar. Me parece que é de 1700 que foi feita. Foi no início da fazenda. Eles pediram um francês para vir. Ele era um pintor famoso. Olha uma das antigas moendas. A cozinha onde se serve o café. Não, a mesa. Aí depois dessa visita pela fazenda, nós voltamos para almoçarmos em Pirinópolis. Tínhamos pego uma chuvinha. Dá para ver até que o chão está molhado em Pirin. Fomos almoçar lá no restaurante central. Comida tradicional, maravilha. Olha o Zé chegando ali. Comida tradicional goiana. Uma variedade imensa. Na verdade, o que a gente curte é isso. sai para dar um passeio de moto, almoça fora. E sem risco, devagar, tranquilo. Afinal, já somos da terceira idade. O motociclista, na terceira idade, ele tem que ser diferenciado. Eu e o Célio em frente à igreja. Daí nós fomos lá para a Colouré, que é o sorvete tradicional de Pirinópolis. As fotos em frente ao Colouré. e preparando para sair rumo a Teresópolis. Olha que na entrada da cidade tem essa personalização das cavalhadas. Base aérea. Chegamos em Teresópolis. Tradicional queijo, o requeijão lá da Tia Maria. E ainda nós tivemos a grata satisfação de encontrarmos com o Chacal e o Benício. Benício, olha aí, ele foi grande companheiro lá de uma viagem ao Bisnal. E assim encerramos a nossa motocada desse domingo de janeiro. Espero que tenha gostado. Tchau.